Se você encaixar uma poeminha, a nossa filha é Nancy, você tem um poema, né? E quem vai recitar o poema é o Wilson, Nilson. Por favor, Nilson. É grande manhã, né? É. A verdade, fora de todos, em verdade, os poemas que a nossa querida amiga Nancy faz normalmente são ditos aqui pela Cátia, mas ela hoje pediu, aliás, me pediu de surpresa, eu não sabia disso, e que o fizesse porque, na verdade, não é bem um poema, é claro, é uma música, mas toda música é um poema. E ela dizia que tem que ser dita por um homem. Então, vamos, o nome é Homem Perdido, Nancy e Souza. Sou um homem perdido nas ilusões. Estou deixando passar o tempo sem esperança. Não quero mais sentir esse vazio que me consome. Quero um amor por mim inteiro. que preencha todo o vazio do meu coração, que me faça acordar para a vida e no lindo encanto do amor despertar. Ah, como eu quero encontrar, como eu quero me encontrar, encontrar um caminho e sentido para compensar o tempo perdido. Descobrir a alegria de viver com um grande amor, um grande amor. É isso que eu quero. Aplausos Aplausos O que é isso?